Música Os dias de inverno pedem diversos cuidados com a nossa saúde em geral. Nessa época utilizamos hidratantes para cuidar da pele, preparamos sopas para nutrir e esquentar o corpo e procuramos nos agasalhar com roupas quentes. Mas o que fazemos para cuidar dos nossos olhos? Eu tenho coceira nos meus olhos diariamente e daí eu uso colírio para acabar com a coceira. Olho seco, eu uso colírio. Muito cisco, está cuidando até com os cachecol, né? Tem que estar cuidando, botando, cuidando até usando produtos, né? Eu estou com uma incomodação no olho, está doendo em cima, faz uns três dias já. Uso muito maquiagem, até isso tem que estar cuidando porque tem produtos específicos. E a maquiagem prejudica também bastante de ficar aquilo ardendo. Não uso nada disso, só lavo bem o olho de manhã, de meio dia e de noite, só isso. Vou ao oftalmologista, de seis meses, fazendo revisão. As temperaturas do inverno podem deixar os olhos mais vulneráveis a doenças, como a conjuntivite alérgica, síndrome do olho seco e diversos tipos de crises relacionadas à alergia. É necessário, então, fazer o controle do ambiente, né? A pessoa entra em crise de rinite e aí as alergias nos olhos vêm junto, né? Uma segunda causa de alterações típicas dessa época do ano são as conjuntivites virais, as conjuntivites, essa que pega de uma pessoa para outra. Então, o ambiente de frio, ele é propício porque as pessoas acabam ficando muito fechadas, né? Em ambientes confinados, né? Além disso, vale lembrar que o clima seco do inverno, juntamente com vento e fumaça, podem causar coceira nos olhos, irritação e lacrimejamento. Para diminuir esses sintomas, procure um oftalmologista para uma falhação. Uma boa higiene das mãos, ter o hábito de lavar bastante as mãos antes das refeições e usar o álcool, o álcool gel, o álcool normal que seja para fazer essa prevenção e coçar o mínimo possível os olhos, né? Evitar esse contato direto, que é uma forma de se contaminar. A nebulosidade que atingiu o estado nesta quarta-feira vai diminuir na quinta e o sol vai predominar na maioria das regiões do estado. Apenas no noroeste, na fronteira com a Argentina, a chuva deve persistir. Ainda assim, as nuvens estarão presentes no céu e a chuva vai voltar nos próximos dias. As temperaturas vão subir um pouco. Em Porto Alegre, a mínima ficará em 10 graus, mas a máxima atinge os 22. Em Bagé, faz um pouco mais de frio e os termômetros ficam entre 7 e 18 graus. Em Ijuí, a mínima atinge os 6 e a máxima vai chegar a 21 graus.